E uma imagem que correu às redes sociais, um cavalo que ficou ilhado em um telhado de uma casa em Canoas, no Rio Grande do Sul, uma das cidades mais afetadas pelas chuvas, foi resgatado ontem. O animal ganhou o apelido de caramelo e causou comoção nas redes sociais. Bem, a imagem do animal ilhado, ele tomou conta das redes sociais e causou uma grande comoção em todo o Brasil. O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, com apoio de veterinários. E para ser retirado do local, o cavalo foi sedado e colocado em um bote salva-vidas. O animal ficou pelo menos 24 horas ilhado. O cavalo, ele também recebeu litros de soro para poder repor a quantidade de líquido que perdeu.